Fala carniceiros, acabamos de inaugurar a nossa loja www.carnemoidatv.com.br E você precisa adquirir um produto pra ajudar a gente porque a gente está quase virando mendigo Porque o YouTube não valoriza o nosso trabalho Então se você quer ajudar a gente, entra lá, compra um produto que você vai ganhar um brinde exclusivo Muito obrigado, carnemoidatv.com.br E olha só, essas estampas estão realmente muito bonitas Vocês estão prontas, crianças? Pronto, pronto, eu caralho, seu filho da puta Não enche a porra do meu sapo, eu sou arrombado do caralho, sai daqui, filho da puta Eu acho que eu não ouvi direito Estão prontos Por que é que todo mundo diz que meu nariz parece uma piroca? Você acha que meu nariz parece uma piroca, Bob Esponja? Claro que não, esse povo é que é maldoso Meu gosto está aqui em cima, Bob Esponja Oi, boa tarde, o senhor poderia me servir um hambúrguer de siri? Aqui está, senhor, um hambúrguer de siri especial Hoje eu vou descobrir qual é o ingrediente secreto do hambúrguer de siri do siri cascudo Ha 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 Puta que pariu, minha casa sumiu O que aconteceu? Ah, não faço ideia, cara, mas você aceita um suco de abacaxi? Sai, Gary, sai, 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 Gary, sai, Gary Caralho, Patrick, você está de pau duro? Oi, o quê? Não, eu sou o Patrick Asterisco agora Ah, galera, foi um engano, esse aqui é um outro Lola que tinha que estar preso Patrick, você precisa mesmo parar com o crack Você está acabado demais Eu já falei que eu não sou o Patrick, eu sou o Madin Pooh, porra Caralho, Bob, você estava se masturbando Eu? Eu não! Credo, que horror Espera, então eu não sou gay? Aquele dia que eu chupei foi o seu nariz? Tá me moído! TV! Fala, carniceiros, eu sou o Cleber Tanid, o animador dessa bosta E essas vozes bizarramente fodas foram feitas pelo Alexandro Magalhães Conheça o canal dele clicando na pelotita aqui do lado E se inscreva no Carne Moída também clicando ali embaixo E por favor, não se esqueça de conhecer a nossa lojinha www.carnemoidatv.com.br Vai lá porque tá foda Muito obrigado, valeu, falou, tchau!